O sonho da casa própria para os moradores deste conjunto na conhecida Vila Paulista está próximo de se tornar real, com o processo de regularização de 33 imóveis. Alguns já aguardam há cerca de 40 anos pela escritura. Hoje a gente teve a grata satisfação de receber os técnicos da SPU de São Paulo, Secretaria do Patrimônio da União, e são os técnicos responsáveis por fazer a avaliação de dois processos. O primeiro que refere-se à transferência de 33 imóveis que hoje são da União, ali do lado da estação ferroviária, e outro que é a transferência de uma área de aproximadamente 35 mil metros, que a prefeitura pretende implantar um loteamento lá e realizar a construção de 100 unidades residenciais através do programa Minha Casa Minha Vida. Tem moradores que moram lá há 35, 40 anos e que sonham de ter a escritura dos seus imóveis, os imóveis onde eles residem atualmente. Então é um sonho antigo dos moradores daquele bairro, daquela região, que a gente está conseguindo concretizar através dessa transferência da titularidade da União diretamente para essas pessoas que lá residem. E para agilizar o processo, o vereador barretense Paulo Corrêa também participa do termo de cooperação e houve evolução no encontro com o deputado Robson Tuma. A gente teve uma visita até em São Paulo, na Secretaria do Patrimônio da União, e o superintendente Robson Tuma nos recebeu e ficou definido da gente fazer um termo de cooperação entre Prefeitura Municipal e Secretaria do Patrimônio. Basicamente, a gente fazer um acordo mútuo de cooperação de atividades para a gente conseguir resolver todos os imóveis que são hoje da União, conseguir transferir a titularidade desses imóveis para a Prefeitura Municipal. Já mapeada, a área corresponde a 34 mil metros. E o local onde é hoje o campo da FEPASA, futuramente, poderá beneficiar a população de barretos. Isso ainda vai ser amplamente noticiado. Ainda é cedo para a gente estar fazendo essa divulgação. O que está faltando para essa área é um laudo de avaliação do imóvel. Questões mais técnicas relacionadas ao entendimento entre o nosso laudo e as exigências da União. Então, o que está faltando é só chegar em um acordo com relação ao valor dessa área, vamos dizer assim. Com isso, a gente consegue transferir também para o município e daí dar o início a todas as documentações e todo o processo para conseguir implantar lá um loteamento residencial. E se tudo der certo, o final do ano para os moradores dos imóveis será especial. Olha, ainda é difícil precisar, mas a gente vai estar empenhado aí e ver se consegue até o final do ano conseguir fazer essa transferência de titularidade para as pessoas que lá residem.